Fala galera, aqui é o Valerio Rodrigo, tá ganhando mais um vídeo pra você. Vamos jogar esse joguinho aí. O Evelyn Jung. Alguma coisa em inglês aí. Eu não sei traduzir, nem sei falar. Vamos gravar ele, né? Espero que ele não demore muito pra abrir. Igual da última vez. A gente tava no meu carro. A gente tava no meu carro. Mas tem que ter? Mas não fez me deixar coisa de chinesse? Sei lá, seu pai sai do quarto. Não, porque ela não tem nada, mas ela tá assim. Não, né? Aí eu tenho. Tira a gente. 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 Tira, gente. Tira a gente. Tira a gente. Tira. Tira a gente. a mensagem do grupo, aí a gente fica pensando que era onde estava o Jax, aí ela via que alguém estava lá, só que ninguém respondia a ela, e ela estava tão macaca. Não, está não. Está não? Vai colocar um? Porque às vezes é fascista. Ué, esse jogo não vai entrar não, bicho, não é a internet do Pedro, que está vindo aqui. E a via daqui? Não? Não. 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 E parece ela que ele que de. Não. 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 Demorou pra caraca Pra entrar no jogo, mano Quer dizer, ainda nem joguei, né Só tô pegando os bagulhinhos Pra eu poder encher a parada Tem que pegar várias paradinhas ainda Tem que pegar várias paradinhas ainda Meu Deus do céu Que demorada Muita coisa Agora sim É difícil 186 Tá demorando muito 186 Com quanto que tá pra cair aí? 20 e pouco 20 e pouco 20 e pouco é esse? 186 20 e pouco é esse? 20 e pouco é esse? 21 e geç aí 20 e pouco é esse? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que a gente fez hoje? O que a gente fez com o pastor? O que é o pastor? Amanhã, zero de pão baixou! Graças a Deus, né? Não é menos... Mas vendeu o cachorro É ali? Foi dormir a doida? Acho que sim É? O que é isso? 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 Essa... a internet é daqui do que? É Tá, mas tá lento É daqui não É daqui não Se tá entrando a de lá porque aqui tá ruim Então Puxata perdendo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.